E hoje a gente vai reagir aí a um dos vocalistas mais bruxos da história aí, um frontman foda do rock, né? É o Mike Patton, mais conhecido aí por ser vocalista do Fate No More. E também vocalista do Mr. Bungle e diversos outros projetos musicais. Também é um dos vocalistas que eu mais me identifico como frontman de bandas de rock. Ele é um vocalista muito conhecido por ter uma versatilidade vocal absurda. Aqui temos ele fazendo uma dublagem, né? Pela sua versatilidade vocal ele consegue fazer vozes aí de monstros, de zumbi. E ele muitas vezes é contratado pra fazer isso, seja em games, em filmes também. Uma coisa que é muito interessante nas linhas vocais, né? Dos projetos que ele participa. Se você pegar, por exemplo, o Fate No More e também o Mr. Bungle. Ele começa de uma forma assim, ali de boa, tranquilo, pá. E daqui a pouco dá uma mudança muito abrupta na voz. Utilizando aí de uma forma bem característica, né? Nas suas interpretações. Quando ele pega uma música que pede algo assim, que vai pro lado do Soul Music, por exemplo, ele muda, né? Bastante abordagem. Dá pra perceber que tem momentos que ele coloca a voz dele de uma forma bem mais brilhosa. E às vezes ele deixa a voz um pouco mais escura, digamos assim, né? Você percebe que nesse tipo de... Quando ele tá cantando algo mais nessa linha, ele coloca bem aqui. E ele projeta diferente em alguns momentos quando ele, por exemplo, aqui, ele já sobe de uma forma diferente. Ele consegue mesclar de uma forma muito legal, velho. Muito legal mesmo. Aqui ele já deixou a voz bem mais suave. Menos impostada. Com mais soprosidade também. E vamos voltar aqui pra... Quando ele tá cantando War Pigs, né? Que é... Cor do Black Sava. Ele também utiliza técnicas aqui, né? De proximidade do microfone, né? Pra poder dar essa sensação. Rapaz, ele tá utilizando basicamente a voz de cabeça, né? De uma forma bem caricata, né? Cor do Black Sava. Cor do Black Sava. E só vai voltar aqui. E aí? Puta que é? E aí? Eu vou voltar aqui. Essa é uma das músicas que eu considero aí que... Ah, pra quem gosta dos berros, dos drives vocais aí. essa música é é a música Cuco Forcaca o nome da música é Cuco Forcaca e ele faz várias transições vocais aí é e e e e e e e E a chance A mania de amor A mania de amor A mania de amor Também consegue colocar a voz de uma forma mais gruvada, né, velho? Mano, são o Whitney Houston, hein? Rapaz, brutal, velho. Rapaz, brutal, velho. Olha as linhas de voz. Rapaz, no estúdio. O cara já é bruxaria ao vivo, né, obviamente. Quando pega no estúdio, ele consegue gravar várias linhas de voz. Pra finalizar aqui esse vídeo do McPath, a gente vai pegar aqui um videozinho aqui. Tem aqui um compilado das notas mais agudas, tanto no registro de Belch, enquanto o Houston. Vamos dar um saque aqui. Rapaz, porque é isso aí, velho. É, velho. Controle da surra, velho. O cara meteu em 2007. E vocês podem também estar procurando aí vários outros projetos que ele faz parte, né? Tirando o Fate No More e o Mr. Bungle, né? Existem vários outros projetos que ele faz parte aí, velho. Faz o seguinte, chega no Googlezão. Joga aí, Mike Patton. E aí, meu brother, começa a pesquisar. Aqui nos projetos dele, ó. Grupos musicais aqui, ó. Mais. Ó, tudo isso aqui é projeto do cara, velho. Pra vocês terem noção. Fate No More, Mr. Bungle, Fantômas, Tomahawk, Pipiton, Dead Cross. Pós, eu consegui assistir o show, né, do Mr. Bungle agora no Knotfest, né, que rolou aí. Agora não, foi no final de 2022, né? Dezembro de 2022. Assisti aí o show do Mr. Bungle. E ele é ao vivo, né? Muito massa. Eu queria muito assistir o show do Fate No More, que é uma banda que eu curto bastante, mas vamos ver aí, né? Se rola essa oportunidade mais pra frente da Osaka. O Homem das Mil Vozes, o Mike Patton, aí os seus projetos. Pesquisem mais que vocês, com certeza, vão curtir. Beleza? Tamo junto, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí